Pode abrir? Pode não? Ela tá longe ainda, não tá não? Meu aniversário também já passou. O que é isso aqui, ô Gisele? Ah, essa caixa aqui, o pessoal... É uma caixa bonita, né? O que é isso aqui? É o Eugênio que mandou pra mim, foi? Aí tem coisa. Não, deixa eu ver. Não, tem alguma coisa aqui dentro, né? Para Loares, Débora e Nini. Olha o que tá escrito aqui. Pode abrir, não? Atenção, o que será que tem aqui, ô? Quem mandou isso aqui pra gente? Deixa eu abrir, pode não? O que tem dentro dessa caixa aqui, né? Daqui a pouquinho, se eu posso abrir na Hora da Venenosa... Não sei. Nós vamos poder abrir essa caixa aqui, viu?